O deputado Betinho Gomes. Sr. Presidente, inicialmente eu gostaria de saudar todos os lotéricos e dizer que vamos, na votação de hoje, apoiar a luta já iniciada aqui nessa casa. Mas queria aproveitar também, nesse instante, Sr. Presidente, para registrar um momento importante acontecido hoje na cidade de Jaboatão de Guarapes, em Pernambuco. Com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, foi lançada a pedra fundamental da Fazenda Esperança, que vai funcionar naquela cidade e atender toda a região metropolitana do Recife. É a primeira Fazenda Esperança desta região. Uma luta que a Igreja Católica promove em vários países do mundo, que tem presença em quase 40 países, e que agora chega com o objetivo de atender os dependentes químicos, de fazer o tratamento, de acolhimento, aqueles que não têm condição de ter qualquer tipo de encaminhamento para as suas dificuldades, sobretudo das suas dependências químicas, do vício da droga, e que precisa de apoio espiritual, precisa de apoio técnico e orientação para superar as suas dificuldades. A Prefeitura de Jaboatão de Guarapes, por decisão do prefeito Elias Gomes, doou o terreno e a Igreja Católica se mobiliza junto à sociedade para erguer esse importante equipamento, que vai custar algo em torno de 4 milhões de reais, e atender centenas de pessoas, não só da cidade de Jaboatão, mas também de toda a região metropolitana, da cidade do Recife, de Olinda, do Cabo Santo Agostinho, de Ipujuca, pessoas que precisam desse tipo de acolhimento. Então isso é algo extremamente irrelevante, que nós saudamos, porque é uma luta que Dom Fernando Saburido vem empreendendo para que a Igreja Católica possa levar sua mensagem, não só de fé, mas de acolhimento àqueles que mais precisam. E certamente é a questão da droga, que é algo que aflige toda a população. Precisa das ações repressivas, naturalmente, mas precisa, sobretudo, garantir o tratamento àqueles que já não têm esperança, já não têm como sair das dificuldades que vivem em função da sua dependência química, em função do problema de saúde que lhe atinge. Portanto, essa iniciativa bastante alviçareira, que nós aqui registramos com muito orgulho e satisfação e reafirmamos a necessidade de lutar junto à sociedade pernambucana para garantir os recursos que permitam a construção da Fazenda da Esperança. Terreno já doado hoje, para a fundamental lançada, recurso inicial garantido, mas agora é necessário que haja mobilização daqueles que acreditam que é possível que, a partir da fé, da palavra e de se estender a mão, é possível salvar vidas. Por isso, seu presidente, agradeço esse espaço e faça esse registro de algo fundamental para a população pernambucana. Obrigado.